Para marcar o dia do aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados em 23 de outubro, acontece uma série de eventos alusivos ao mês da ASA. Nesta terça-feira, dia 5 de outubro, no Clube de Oficiais da Aeronáutica em Brasília, o comandante da aeronáutica palestrou para as Velhas Águias, grupo de militares da reserva. Juntamente com o cargo, juntamente com aquele bastão de comando, eu assumi responsabilidades, desafios de continuar essa marcha em direção a uma Força Aérea respeitada, uma Força Aérea de suas horas, uma Força Aérea profissional. Na oportunidade, foi debatido acerca da responsabilidade e desafios, compromissos com a continuidade, cenário em constante mudança e sobre a diretriz, como proa a ser voada. O encontro reuniu oficiais generais da ativa e da reserva da região de Brasília, que comentaram sobre a importância da palestra. É extremamente importante, porque é a continuidade do que os veteranos, as Velhas Águias, fizeram durante as suas permanências dentro da Força Aérea. E é bonito, é bom nós vermos que a Força Aérea tem continuidade, que os projetos estão focados na parte operacional, estão focados em uma melhoria contínua da gestão, sempre visando atender a nossa missão principal, que é defender a soberania nacional. O comandante de Aeronáutica teve o cuidado, o zelo, de fazer um overview, uma apresentação, deste seu início de gestão. Enaltecendo principalmente o trabalho daqueles que os antecederam, nós tínhamos aqui a presença de três ex-comandantes. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país.